Gente, uma mulher é socorrida depois de uma tentativa de homicídio. Pode ser até uma tentativa de feminicídio. Lembra que o feminicídio é um agravante de um homicídio. É o ódio, a aversão total às mulheres. Ela teria sido jogada por uma pessoa de cima de uma ponte durante uma discussão. Repara bem o que nós estamos falando. Eu quero que você venha pra frente da televisão agora e entenda o que aconteceu. Olha o trabalho das equipes de resgate pra conseguir salvar a vida dessa mulher. Por sorte, mesmo ferida, ela conseguiu chamar a atenção de um pedestre que estava passando por ali. Esse é um canal extravasor por onde passa a água do Rua Iguaçu, no limite entre Curitiba e São José dos Pinhais. E não é a primeira vez que isso acontece por ali, hein? Roda! Uma mulher ferida dentro do rio. De acordo com os bombeiros, ela estaria ali há pelo menos 12 horas. A vítima não quis gravar a entrevista, mas disse aos bombeiros que estava exatamente neste ponto. Quando houve uma discussão com uma pessoa, ela não falou se era um homem ou se era uma mulher. E aqui, ela teria sido empurrada. Despencou. A uma altura de aproximadamente 4 metros. Caiu em pé, sob aquelas pedras que estão ali no fundo do rio. O trabalho de resgate dos bombeiros exigiu muita perícia para retirar a mulher de 46 anos da água. Ela foi imobilizada e colocada em uma maca. Em seguida, as equipes sobem o barranco do leito do rio e levam a vítima até a ambulância. Depois de ter o quadro de saúde estabilizado, a mulher é encaminhada ao hospital do trabalhador. Ela não comentou quem foi, mas ela relatou para a equipe de resgate lá que ela foi jogada de cima da ponta. Aparentemente, agora, no atendimento, não. Ela contou tudo, falou nome, falou tudo que ela precisava falar. Estava bem consciente e orientada. Gente, mas me dá a impressão de ser uma senhora dessas que ficam nas regiões, desses andarilhos que são conhecidos nas regiões, sabe? Não dá a impressão de ser isso? Isso não diminui absolutamente nada. Eu estou falando aqui da característica do negócio. Muito provavelmente, quem fez isso com ela, podia estar tentando fazer algum acerto comercial. Porque, às vezes, nesses posicionamentos que se tem, as pessoas em condição de vulnerabilidade, estou falando quem está em condição de mendicância, às vezes disputa território. Ó, não vem pedir nessa região que essa região é minha. Não faz isso aqui nessa região que essa região é minha. Como acontece, muitas vezes, no loteamento de flanelinhas. Isso acontece também com quem está em condição de vulnerabilidade. Dá a impressão de ser isso. O cara é o extravasor do Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu sobe, vai para esses extravasores aí, para evitar alagamento, aquele monte de coisa. Mas, claro, uma tentativa de homicídio. Olha a altura em que essa mulher foi jogada, em que despencou ali o trabalho das equipes, o corpo de bombeiros, para fazer esse resgate. O gosto foi para o local, foi todo mundo para tentar ajudar. Que ela fique bem, né? Seja qual for o motivo, o que não pode acontecer é uma situação como essa. Jamais. Não é permitido, não é tolerável, não é aceitável de forma nenhuma. Olha como a pessoa violenta, ela encontra formas de fazer o mal para o outro. Nem que seja empurrar a pessoa de uma ponte. A confusão mental dela era bastante grande, até pelo tombo. Seis horas e cinquenta...